Olá, vamos embora, vamos embora agora para casa, Herá do Vital, que sempre curte ir comigo para casa. Eita danado, mais um encontro marcado, foi show de bola, o encontro dos tenereiros, galera massa, super bacana. E aí, foi muito bacana, foi boa, oi pá, desculpeu aqui. Como é que é? Tá filmando? Oi, tá filmando, ó, a gente tá filmando. E aí, o povo é doido me levantou, puta que pariu, o preço mudou aqui, no guardeiro, me machucou. Mas é loucura, mas é diversão, né, é uma alegria, foi bom demais. Não, eu vou chegar aí, quero ver, vou deitar, fazer o vídeo, vai ficar bacana, show de bola. Opa, água, para não sujar a moto, o chão molhado de água. Eita danado, o Vital reclamando com o taxista. Olha pra aí, o cara ficou bravo, rapaz, não reclamo com ele não, deixa ele pra lá, rapaz. É sério mesmo, é sério mesmo, pessoal, não adianta reclamar, mesmo que o motorista já tá fazendo alguma coisa errada no trânsito, deixa ele pra lá, não reclame não. Um amigo meu ali acabou reclamando com o taxista. Aqui é pra levar a multa de Bernardo. 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 correto, né? Ah, a moto não deu uma fechada aqui, ó. Tá engarra fazendo aqui, ó. Vamos lá com a sentada. E aí, rapaz, tu gosta de correr dentro do tempo. Toma cuidado, meu amigo. Essa carrinha é demais. E aí, tá errado que tá, olha aí. E aí, tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, tu reclamou com aquele taxista, porque tava parado na rua, rapaz, reclamou, deixa pra lá, mas não é de reclamar, e aí, eu vou cortar, eu corto, eu corto o verde, vai, vai, vai,